O pessoal, obviamente, vai votar favorável, a garantia é de que a vacina chegue ao máximo de pessoas possível, mas, sinceramente, num cenário de mais de 245 mil mortos, falta leito, falta oxigênio, falta emprego, falta tudo para o povo. Um governo que até anteontem não tinha plano de vacinação, que até anteontem era antivacinação, agora apresenta aqui a possibilidade de privatizar a vacina. A gente não aceita que saúde seja mercadoria, que no cenário da maior crise sanitária da história das gerações vivas, a gente tenha que seja vacinado apenas quem pode pagar. Isso é inadmissível, ainda mais privatizar sem regular. Vai ter plano de saúde que vai atender? Quanto vai custar essa vacina? Então a gente defende o SUS, momento de mais SUS, para que a vacina chegue a todo povo brasileiro. O pessoal encaminha sim.